Música Sem o amor D強ilidade O meu coração Quanto a por enquanto eu vou dar uma gopia Seu amor enquanto eu vou te roda Seu amor enquanto eu vou te roda Vem sair Enquanto eu não vou encontrar 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 Hoje a macharada, todo mundo cortou o preto, hein? Vai ter nome, vamos sair daqui hoje Vixi, o bichinho já ganha Vixi, o bichinho É saber tudo o que eu vou ver É legal, mas é vovim Ditado do solteiro Eu te sou o que ser infeliz